A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, step touch E a doença Vai, não vou a caixa e não vou estar feito Podemos continuar? Sim? Levantem os braços ali em casa Vai Step touch Falta a outra parte, não vou a caixa e não vou Faz isto Três, duas, puxa o joelho à frente E vai É para puxar bem o joelho Levantem-se do início Ok, voltamos lá Levantem-se da trícola à frente Uma, duas, três, volta de trás Uma, duas, três Tens e volta para trás Uh! Caparela de a vida mais Uma, duas, três Olha, abre Abre, pica Lanche Lanche Afasta Abre Abre Lá atrás Afunda Alternado, ok? Abre Abre Lá atrás Afunda Alternado Isso Uma Duas Lanche Uh! Vamos lá Tu gostas de ver Vai lá Barriga, vem para dentro É isso, malta Continua Vai lá Vai lá Vai lá Um pico sempre colado às costas Sim? Mais uma Olha, pica Senta Um pico sempre colado às costas As pernas Já estão a ficar brincando Sim? Vai lá Joelho Bora Isso Olha, são três Uma Duas Três Olha, a peito em baixo Pica Só puxa a outra Mais uma Ok Ok Vamos lá Confesso que o meu forte Não é bem tentar Mas consigo aumentar Como eu disse A exigência De enriquecimento Vamos a isso Abrir Abre São duas Leve Lange Alternado Ao lado Isso Isso Vai lá atrás Opa Mais uma E vai Opa Vamos abrir Olha, agora Depois do leves Vai atrás da prancha Volta Agacha Mão no chão Traz Traz Deixa Deixa Solta Solta Prende Opa Agacha Dá a boa volta Do que está Vai a volta Senta Mão no chão Brancha Vai o outro braço Frente Opa Desce 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 Sobe Sobe Vai na prancha É isso Opa Vai lá atrás Vai lá Agora Vai lá Senta Puxa Baixo Baixo Sina Pica Aperta abdominal Apasta os olhos Dois orelhos Segura Quatro Três Dois Frente Frente Cima Não vamos subir agora Ok Trash Trash Agacha Uhul Baixo Cima Clicou Aperta Segura Está com o pé em baixo No baixo O braço Está ótimo Segura Uhul Quatro Três Dois Frente Cima Aperta 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 Lá atrás Aperta Uhul Acaixa Fida E segura Ok Malta Vamos tocar no nosso flyer No trabalho no peito E não em casa E vamos continuar no trabalho de perna Ok Eu vou colocar no chão Vou colocar perna esquerda à frente A perna direita à trás Tudo bem? Feito bem, aqui vamos fazer a pulo de empurrar, bem com a perna de trás, perna de frente fica fixa. 3, 2, 1, vai. 1, puxa em frente, afunda bem, puxa em frente e vai. Isso. Quero se leve bem a perna lá atrás, pode ser? Olha, vai ficar 3 atrás. 1, 2, 3, vai puxar. 1, 2, 3, vai puxar na frente, puxa um dedo para trás. Mais 1, 3, 2, 1, vai ficar lá atrás. Fica exometria lá atrás, perna bem esticada, apunda bem, deixa queimar a perna que está à frente. 5, não é possível pôr bem, pois não? 5, 2, 1, volta simples lá atrás. 5, não é possível pôr bem, puxa. 5, não é possível pôr bem, puxa um dedo para trás e vai puxar. Isso, uma, vai puxar, ficam três, um, dois, três, prende, vai, um, dois, três, prende, puxa, um, dois, três, cima, uma, duas, olha, fica lá atrás, fica, fica, sim? Está a ter um bocadinho, não está? Podem ornar, ajudam sempre um bocadinho, duas, uma, ok, bandido para cima, podem deixar de cima da vossa toalha, ou então peguem do chão, afasta, vamos intercalar, mão direita com o pé na esquerda, ok, alternado, depois faz o outro lado. Solta o ar em cima, inspira embaixo, vamos fazer assim, ok, malta? Vamos intercalar trabalho de perna com o abdominal, vai lá, ok, joelho ao peito, balança, relaxa, vamos subir, vamos à outra perna, ok? A pouco, fizemos a perna à esquerda à frente, agora vai a perna direita, sim? Pode ser? Vou fazer de lado, vou fazer de lado, para tentar, tentarem ver um bocadinho melhor, segura a perna direita com o joelho, vai lá atrás, e vai puxar, vai lá atrás, e vai puxar, olha ao abdominal, uuuuuh! A perna vai ficar bonita, vai lá, puxou, fica 3, 3, 2, 1, cima, 3, 2, 1, cima, podem começar a rodar à nossa senhora das pernas, fica lá atrás, ficou? Segura, 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 abre bem o peito, estamos a aguentar bem, sim? Estamos bem em casa, malta, 2, 1, volta ao simples, lá atrás, e vai puxar, cabe adentro, Abundem o máximo possível, e volta ao máximo possível, e volta a puxar, abunda, olha, fica 3 atrás, 3, 2, 1, aí, 1, 2, 3, cima, mais uma, 2, 3, última, fica, aguenta. E volta, é para segurar, chama os bobeiros, para apagar o fogo na perna, 3, 2, 1, ok, voltamos, a subir de bandido para cima, vira, tudo bem? Primeiro exercício abdominal que fizemos, repete, mão, alternada com as pernas. Soltamos, 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 soltamos e tentamos que a força seja toda a mesma opção, ok? Isso, aguenta um bocadinho, salta pela música, 4, 3, 2, continua, cima, cima, vai lá. Faltam três, dois, só mais uma, ok, aguenta, relaxa um pouquinho, vamos para o pé, assim, tudo em pé, agora vamos afundar ao lado. Agacha, olha, uma, duas, três, quatro, vai abrir, uma, glúteo lá para trás e a perna sobe, afasta os ombros das orelhas, estica bem a perna, continua, puxa lá atrás, batiguinha bem dentro. É só destabilizar a perna, sim, quem conseguir, deixa que a perna vá mais embaixo um bocadinho. Um, fica lá atrás, segura, afasta os ombros das orelhas, duas, junta e sobe, mais uma vez. Abre, quatro, três, dois, junta e sobe. Abre, três, dois, junta e cima. Abre, três, dois, junta e cima. Ok, passamos, não esquece a perna, perna direita abriu, ok, vai lá. Coloque o pano nos pés, limpeza total, malta. Vai lá, posição de prancha, puxa os leitos ao centro, afasta atrás. Puxa bem juntos, o leito à frente possível. Solta o ar à frente, afasta, solta, afasta. Olha só, não queira o lombar a descer, ok? Lombar, abdominal poderido, lombar direitinha. Sim ou não? Sim ou não? Tudo bem por aí? Solta o quatro. Vai lá. Afastou. Três. Afastou. Dois. Afastou. Uma. Isso. Subiu. Ok. Vamos à outra perna. Tudo bem? Respira. Respira dez segundos. Salve o que vocês tiverem. Quanto? Deita um bocadinho, se anda. E levanta-se devagar, ok? Olha. Vai sentar atrás. Um. Dois. Em cima. Empurra a perna bem atrás. E puxa. Vamos a levantar um bocadinho. Aproveita para descansar. Três. Dois. Roda. Traz. Traz. Puxa. Aperta abdominal. Estica o braço. E puxa. Vai contrair o glúteo. Quando puxamos a perna por cima. Ao lado da outra. Segura. Estou a gostar. Estou a gostar. As pernas estão com ótimas ou não? Estou a dar um roscado no prédio. É um bom exercício. Olha. Lembra-se da segunda parte do exercício. Segura. Três. Dois. Junta. Cima. Abre. Três. Dois. Junta. Cima. Vai. Go. Três. Dois. Um. Junta. Cima. Vamos. Abre. Três. Dois. Junta. Cima. Abre. Três. Dois. Junta. Cima. Mais uma. Abre. Três. Dois. Junta. Cima. Ok. Dei com a vista para cima. Ok. Pé até lá em cima. Ok. Braços atrás da cabeça. Vamos cantar de estar com a mão o mais próximo possível para o capo ganhar. Abre. Puxou. Encolhe a barriguita. Cabeça. Estica. Abre. Fechou. Abre. Mão de puxão. Cabeça apoiada. Vai subir. Estica. Vai subir. Estica. Cima. 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 Encolhe. Cabeça bem apoiada no chão. Mão. Ok. Mais uma. Pez no chão. Curta a frente. Dois. Três. Emcolhe. Quatro. Cinco. Não mexe. E vai. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não tens, um, dois, três, quatro, cinco, abre, agarra-lhe os leios e descansa-nos. Vai lá, segura, tudo bem e bem. Vai lá, me abram aí um bocadinho de água, hidratam um bocadinho, vamos continuar com o trabalho de pernas hidroaluminais. Aqui está, hidratados, sim, um bocadinho de água e vamos repetir novamente o exercício anterior de pernas, abertura lateral, ok? Agachamento com a abertura lateral da perna, pode ser, três, dois, um e vai, senta, sobe, cima, um, abriu, três, dois, um, vai lá. Abra, abre, três, dois, um, continua, abre, abre, três, dois, um, cima, contrai o glúteo e vai, abriu, três, dois, um, ok? Abra, fica, segura, segura, três, dois, um, juntou, abriu, juntou, esse chão vai ficar bem lisinho esta segunda-feira. Vai lá, vai, isso, ai, 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 ao pé, cima, vamos ao outro lado. Vai lá, segura, vai, abre, vai, abre, fica, três, dois, um, contraiu, senta, abre, três, dois, um, agacha, três, dois, cima, vai lá. Três, dois, dois, um, cima, não para, não vá desistir agora, ok? É para deixar mesmo firmar, bora, senta, três, peito aberto, junta, é para ficar em baixo, sim, vai. É para limpar o chão do outro lado, ok? Se você tiver desconforto com o braço aqui, pode colocar aqui, ok? É para chegar bem o chão, não vou dizer a malta, que é que é tudo em baixo. Isso, duas, uma, ok? Isso, vamos voltar com o pano bem aos pés, tá? Lá na frente, mão de baixo, os ombros, é para puxar ao centro. Uma, duas, já sabem que não quero ir a lombar afundar, ok? É para puxar o joelho, bem no centro, bem no meio dos braços. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, vamos à última. Uma, ok, alonga atrás, estica bem os braços à frente. Vai lá, alivia, isso, olha agora, mais um pouquinho de brecha, vamos pular o nosso toalha, o nosso toalha, o nosso pano, em um só pé, ok? Pode ser? Vai lá, vamos fazer prancha com a puxada do joelho na lateral. Aqui, olha, lado, afasta, mãos debaixo do ombro, afasta o ombro das orelhas, segura. Um, dois, três, dois, uma, ok, barriga em cima, deita, barriga para cima, segura a quem quiser, pode ter a tal desligamento de baixo do glúteo e puxa lá na frente as pernas. Sobe aqui, e estica, sobe, estica. Vai lá, malta, essa lateral, bem forte aqui, vamos. Estica. Estica. Mais duas. Observe. Vamos à outra perna, ok? Troca. Viramos para o outro lado. Segura. Mãos debaixo da linha do ombro. Vamos fazer o outro lado, certo? Vamos virar para este lado. Para vir melhor. Vai lá. Lá atrás. Prancha. Três. Dois. Um. Puxa ao lado. Afasta. Puxa ao lado. Afasta. O mais ao lado possível. Malta. Ombro puxado para as costas. Ok? Tudo bem por aí? Ninguém desiste, malta. Falta o golpe para acabar. Vamos lá. Puxou. Quatro. Três. Duas. Uma. Ok. Sima. Uh! Alivio um pouquinho. Está? Está tudo bem? Sim? Ok. Vamos fazer agora. Cinco. Agachamentos. Com cinco. Agachamento com salto. Está? E vamos intercalar. Com uma segunda série. De preencha. Com joelhos na lateral. Ok? Pode ser? Se viram o primeiro. Cinco agachamentos. Com cinco agachamentos com salto. Duas séries. Prepara. Três. Dois. Um. Pés de agachamento para fora. Uma. Duas. Três. Barriga para dentro. Quatro. Cinco. Olha agora. Uma. Duas. Quem não puder saltar mal. Não salta. Ok? Faz o primeiro. Sem salto. Uma. Segunda série. Duas. Três. Quatro. Quatro. Cinco. São cinco. Opa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Boa. Passamos para trás. Prancha lateral. Pane na perna direita. Vai lá. Três. Dois. Dois. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ui. Pane na perna. Seis. Sete. Oito. Troca para o outro lado. E vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma. Oito. Boa. Subiu. Tudo bem por aí? O que é que nos falta? Segunda roda. Do cinco. Mais cinco. Ok? Estamos mesmo a terminar a malta. Por isso, não para. São cinco. Uma. Duas. Ai, essa perna. Mais uma. Olha o salto. Uh. Duas. Três. Quatro. Cinco. Última série. Cinco. Mais embaixo do bravo. Dois. Vai lá. Bruna do chão. Quinto. São cinco. Baixe. Quem não puder saltar, não salta, ok? Eee. Equipa, muito bem, vamos alongar um pouquinho, pode ser, quem é que ainda se lembra da Adele? Vamos lembrar um bocadinho a Adele, retomando a calma, tenho as minhas pernas a dormir, espero que vocês também tenham umas bolsas, senão estamos mal, vamos lá, vamos inspirar em cima, é hora de relaxar-nos, espreguiça, espero que estejam bem, protejam-se, afastem os braços para trás, mãos atrás das costas, peito bem aberto para fora, Vamos voltar, inspira pelo nariz, agarra na mão e vamos puxá-la o mais longe possível, estica bem a mão por cima da cabeça, sim? E estamos bem, acredito que sim, afasta, volta a descer, mais uma vez, inspira fundo, agarra-nos com a outra mão, estica o mais longe possível, volta, não pode voltar a descer risa, agora me fico, abre, afasta, volta com as mãos atrás das costas, Volta a descer risas, volta a descer risas, volta a abrir o peito, vamos afastar, damos um grande abraço para o avião, enfim, sim? Estou perdoada, mudo o estômago, queixo ao peito, afasta, desce, roda o pescoço devagarinho, para um lado, troca o sentido para o outro lado e isso vai nos puxar a perna lá atrás junta bem uma coxa à outra encaixa a bacia na frente barriguinha para dentro continuem a acompanhar-nos malta sigam todas as águas aqui no nosso canal não nos deixem sozinhos nós estamos aqui por vocês troca a outra perna estamos a dar o nosso melhor para que as áudas cheguem da melhor forma à vossa casa vamos inspirar em cima vamos afastar, esticar, espreguiçar por isso fiquem nesse lado estamos convosco afasta devagarinho roda os ombros até as orelhas afasta atrás só mais uma vez inspira malta, um grande beijo fiquem bem e continuem com o lancho e continuem com o lancho e continuem com o lancho afastar